Vamos lá gente, corrida de velocidade de Like Rush, olha o retão lá velho, é lá que o Corvetão do Cross vai abagaçar Olha o Corvetão do Cross, brabo Acho que o menino ali perdeu o cheque Para o carro aí, não Para o carro irmão A FPS miserável A FPS, meu Deus do céu É estressante Vai passar aqui não Vai passar aqui não Aqui é o Cross Vai passar aqui não E é o Cross Para o carro Já falei para parar o carro Só falta o Black Power Não é possível Isso não é possível Quase que ele passou o Cross Meu amigo, quase que ele passou o Cross Vamos lá gente, vamos tentar andar com a Audi R8 Plus do Darius Pela 59ª vez Se meu computador permitir Tá ruim para gravar uma corrida Sim, tiver um apelão aqui Ah não, essa Ferrari é de boa Ah não, essa Ferrari é de boa Ah não, essa Ferrari é de boa É a Audi R8 Plus do Darius É a Audi R8 Plus do Darius Fora! Fora R8 Depois eu vou fazer o modelo do R8 mais antigo O que é aquilo ali, cara? Que meu carro pulou, velho Olha a FPS me ajudando É, vem um computadorzão ali, ó A milhão Ai, eu tô doido pra pegar meus siris Tô doido pra pegar meus siris Tô doido pra pegar meus siris Pra me livrar dessa carroça Olha, a sala tá lotada, galera Tô vendo aqui se o... Se o meu ventilador estiver atrapalhando aí Me avisa em favor Olha o Lancer, cara de Lancer O cara lançou o brabo Se o meu ventilador Se o meu ventilador Olha o Viper Eu só tenho que atualizar meu Viper Fora Douglas Fora Douglas Cuidado Douglas Não se bate na parede a ela Opa, garota Opa, garota Depois você vai apagar a lanternagem Show de bola, gente Eu vou procurar outra sala, né Porque essa aqui tá lotada Como é que eu vou fazer pra chamar a galera Vamos lá, vamos lá Vou convidar aí quem quiser correr comigo Tá, gente Mano, eu tava vendo lá o comentário do DK Em relação ao Xbox One X Não série X, né Que ele entregou Ele eu acho que viajou muito Viajou muito Foi comentário de jogador casual, né Que dia que o Xbox One X É melhor do que o Série S Por causa do 4K Tem nada a ver em si, não, né Olha, que graça tem eu jogar em 4K 30 FPS Pelo amor de Deus O cara não joga no competitivo É brabo, né Pô, peta, moço A gente quer saber do FPS, né Do jogar em 4K Nossa, o argumento é o 4K O 4K, né Pô, isso aí E outra É a mesma coisa eu falar pra você Que uma Mi 50 Ti de 4GB É a mesma coisa de uma 1660 de 4GB Lógico que a arquitetura é totalmente diferente Lógico que o S é melhor Eu acho que ele devolveu E eu devolveria, né Eu não sei se eu devolveria na situação em que estamos, né A gente tá numa situação muito escassa, né É... Eu devolveu... Eu achei muita sacanagem O que a Amazon fez com ele também, né Deu um console pro cara todo bagaçado A caixa, né Pô, pelo amor de Deus O cara pega um console premium Lançamento E pega com a caixa só Toda ensaleirada Pô, não veio nem dentro de outra caixa Mandou assim Ah, esse aqui é o último do estoque Manda esse aí mesmo Aí foi sacanagem com o cara, né Eu devolveria se tivesse numa... Tipo assim Se tivesse muito no mercado, né Mas como não tem Eu só ficaria chateado E queimava o filme da Amazon, né Fazer o possível pra falar A gente não compra nessa loja aqui Que eles não... E não é o primeiro Com o BRKSC 2 Não sei se foi o... O Xbox One Elite Deu problema também A caixa chegou um pouco amassada Ele ficou meio chateado Arnaldo DK devolveu o Série X Porque ele disse que não tinha nada novo Pô, ele é burro O Arnaldo DK é burro Não dava pra ele saber onde comprar, não Eu acho que ele queria aparecer, né Pô, pelo amor de Deus, hein Acho que ele queria aparecer Porque não é... Não é possível, hein Trinta anos Que ele joga É... Xbox aí Record de não sei o que Lá de escola Record casualzão, né Porque o cara falar pra mim Que FPS Não tem... É... Tipo assim Relevância O cara quer saber De 4K Pelo amor deus É o Zé casual, né Podia ter deixado lá Pra alguém que tá precisando Comprar o trem aí Não consegue Tipo eu, né Agora o cara compra o trem Espera chegar pra... Pô, pelo amor de Deus, né Eu vi o vídeo dele lá 40 minutos Eu assisti pra mim ver Se tinha algum argumento Pra mim falar que não Realmente Uma coisa eu concordo com o DK, né Eu concordo Fielmente com o DK Se você tem um... Um Xbox One X Não faz sentido você comprar Ou trocar por série X, né Ou série S Por enquanto, né Porque uma coisa a gente vai combinar Principalmente quem joga Forza Outros jogos aí Tem jogos que não vai sair Pra geração passada Tem jogos aí Tem jogos aí Vamos imaginar Zezinho é fã do Forza, né Quem tem um Xbox Que não joga o Forza aí, né Quem tem um Xbox Que nunca jogou no Forza Aí Zezinho é fã do Forza Aí lança o Forza 8 Aí, ah... Eu vou falar pra você Todas as provas que eu tinha Que eu fiz De que o Xbox O Forza Novo, né O Forza 8 Ia rodar no Oni S, né No Onifet Porque todos os jogos Porque todos os jogos que estão No Smart Delivery Eles vão rodar no Onifet também Em todos os consoles Só que o novo Forza Ele tava com o selo Smart Delivery Tirou o selo na hora que o pessoal Nossa, o selo Smart Delivery tá no Forza Que legal Então vai ter o Forza 8 Não vai precisar comprar o Série X E nem o Série S Pois no mesmo dia Tirou o selo de lá Só que passou o meu na chupeta Então é por isso que eu falo Ah, não vou comprar o Série S Não vou comprar o Série X Por causa do 4K Aí chega a hora lá Chega o Forza 8 O Itál não vai rodar aí não Viu, Zé Se lascou Agora vai ter que vender E comprar outro de novo Tem que ficar esperto Nesse quesito aí, né Agora se o cara for casual Que nem o DK Vai, compra lá o Série O Oni X lá No mercado dele Tá vendendo lá É R$ 1.500 conto usado Eu compraria, né Se eu tivesse certeza Que ia rodar a 60 FPS